Polícia Forense, que lhe ou não mate isso em Verônica de Souza, que se submete a autopsia, também a família considera acidente mistérios. A família que se mate bem Verônica de Souza, não é um acidente em município de Manatuto, resulta que se mate, mas a família se desconfia. Não é decidido que se submete o processo de autopsia, e a segunda-feira, e a hospita nacional dele, e a família que se mate refere. Equipa Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, lhe use Unidade Forense, que transporta que se mateisse, use Residência Manleona Dili, para o hospital. Enquanto a família se dá o que ele for comentário para a mídia, relaciona o acidente de férias, ou de reem, resultado autopsia. Caso o acidente de tráfico não aconteça, e a Manatuto, domingo, fim de semana. Cristóvão Silva, para a RTTL.